É o homem aí que quer ficar famoso descendo, ó Se quebrar o pescoço, ele morre Se quebrar até a terceira vértebra Se quebrar até a terceira vértebra, ainda dá uma ajuda de viver Se quebrar até a terceira vértebra Quebrou Esse boné aí é de quem? Gente, estou no alto aqui da Ilha da Pedra Furada Linda demais Uma das maiores bacias do Brasil Que é aqui a bacia de Camamu Fica aqui no sul da Bahia Essa é a Ilha da Pedra Furada, a grudazinha ali O pessoal desce ali, sai ali Entra ali para tirar foto Lugazinho muito ruim Lugazinho não Paraíso na terra, na verdade Paraíso na terra, que a gente curte, fica feliz demais de ver uma ilha dessa Que na nossa Bahia, que na nossa Bahia, na nossa terra Eu que sou baiano, sou do município de Itajibá E quando chego aqui, na verdade sou de Itajibá, mas moro em Piaú, viu gente? Piaú, Bahia também Quando vejo uma coisa linda dessa aqui, fica de deixar a gente assim de boca aberta Deixar registrado mesmo, porque muita gente aqui vem e nem tira foto, não tira nada Só olha e vai embora Mas o bom é a gente deixar esse momento Que a gente curte, né? Porque o que a gente leva da vida Não é nada A gente não leva nada da vida Normalmente uma roupa velha Que não presta para nada Quando for ser enterrado Olha para lá que beleza Vou puxar aqui no fundo Olha para ir ali, lindo Olha essa pedra aí Que coisa mais linda do mundo Está vendo aí? Coisa mais linda do mundo Eu falei aqui em um outro vídeo Que eu considerava isso aqui como uma das oitavas maravilhas do mundo Mas não é todo mundo que tem reconhecimento, né?